Música 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 Bom oi pessoal aqui é o Nick Fire Música Eu falei aqui que nem o Feromonas É aqui ó Estamos aqui com Homer dos Simpsons Legalzinho né Eu que fiz Vamos então aqui ó Música Vamos tirar a coisa aqui né Vamos tirar aí Agora Entra nessa casa Que lag Entra nessa casa Antes da parte Música 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 Essa armadura é legal né gente Aqui ó Eu sou o Akira, vocês conhecem Vocês estão no meu canal né Ele é meu amigo e tá gravando aqui comigo Porque não sei porque ele quer Bem, esses aqui são os itens que eu Meio que peguei do Do meu amigo criativo E depois mudei pro modo de bicho Pega esses itens aí, eu vou mostrar Tem 3 packs de tocha Essa espada de fogo aí, se você tacar no bicho O bicho ganha fogo também Pega fogo Esse é um arco de não sei o que Essa massa dourada é da resistência Alguma coisa, é vida? Eu acho que aumenta a vida Não, pega todas, pega tudo Isso tudo é você Olha esse livro aí Olha esse livro aí Sabe quem fez esse livro? Olha o nome do título Olha o título Redstone volume 1 O que que fez? O que que fez? O que que fez? Me Não, eu Eu fiz Meu nome tá ali Meu nome tá ali Meu nome tá ali Eu Não, eu Eu Pega tudo Pega tudo aí Aperta esse daqui também Esse daqui ó Então você aperta aí Segura Não, segura aí Segura Agora você clica no item Aqui? É Clica Que vai automaticamente Entendi Algumas tochinhas que eu não gosto de andar no escuro né Pega tudo de tocha Que é ótimo É Mas o T Um arco né Pega tudo aí Pega o portal gun ali ó Menos a T de aranha O serve para a Bixi também E o serve como Orquibank Tudo bem Pega tudo Tudo isso aqui? A pedra Menos a T de aranha Tudo a pedra também? Pedra também pega A comida também Comida é boa É a comida A madeira pega Gente eu Eu vejo O Veroxtreme Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso E os vídeos que eles fazem É Muito legal Vai lá no canal deles Lá Nossa Nossa São muito bons eles Nossa Eu gosto de ver os vídeos deles todinho Pega portal gun Pega portal gun Pega portal gun É isso mesmo Essas aí são muito da hora O resto Não pega não Pega frete Pega frete Eles são muito da hora gente Agora aperto o E Eu quero te ensinar Agora aperto o E de novo Ah Tá vendo essa mochila As mochila aí As mochila pretas ali ó Cadê Mochila preta Essa coisa é preta aqui ó Ah Pega ele e coloca no seu inventário O primeiro Aqui? É Clica nele com o botão direito Calma aí Tá leve Aperta aí Aperta aí Aperta aí de novo Não Pega a mochila Pega a mochila Agora aperta com o botão direito dele Botão direito? É Agora você pode guardar seus itens aí Pra ficar com tudo Bom Guarda Metade de tudo isso daí Vai pera então Não deixa eu deixar É aqui É aqui É aqui Isso aqui Pega a metade da comida e guarda Pega a metade da pedra Não Deixa eu pegar só algumas só Guarda a comida né Guarda a comida Guarda algumas frechas também Tem muitas frechas Meu celular acabou de pintar Ehehe Olá Aperta Guarde o meu livro Guarde o meu livro Guarde o meu livro Guarde o meu livro Aí ó Redstone Redstone Depois você vai ler ele Tem Redstone Sabe o que é Redstone não? Não Hum? Fica todo tranquilo Aí ele sabe o que é Redstone sim É Tá brincando Só esse aqui né Mais nada Você quer guardar mais alguma coisa? Algumas Umas tochas Tá bom Vou te mostrar algo legal Você quer ver? Aperta o E Também esse ovo Ovo amarelo Hã Clica nele Vai botão 3 Os 3 Vai lá fora Calma aí Calma aí Calma aí Vai clica Que leg bonito Vai clica É Botão direito Fala alguma coisa Nossa Desceu Que da hora Pega o botão direito e volta Que que é isso aqui? É um Creeper Ele é seu agora Oh que lindo Creeper Oh meu Agora você já tá Pega a sua armadura também A armadura Pega a sua armadura Que bonitinho O que é que você tá? Eu tô na água Sai da água O zumbieira O zumbieira do grind Sai daí O zumbieira É zumbie difícil Tem que pegar a armadura Dá uma flechada nele Dá flechada no joelho Vai Segura o computador direito Esse arco eu acho que ele é bom não Vai com o computador direito Segura 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 Aí toca Seu ruim Seu vesgo Nossa Aqui tá na água Tá um negócio esquisito aqui Sai Nossa Como que eu saio? Porque o Creeper O seu Creeper tá dando slow em você Olha o O Feromona Tira Tira o Feromona Tô vesgo Nossa Tá muito lag Esse Creeper tem que ajudar também Ele fala pra explodir Oh Erobrine Tira ele Tira ele Mata Mata Eu vou morrer 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 Abogado Você quer que eu pule essa parte aí que você vai morrendo? Vou pular Fala Aí pessoal estamos aqui de volta Debaixo Debaixo d'água Todo mundo já sabe agora que tô debaixo d'água Eu vou ter sinal Segura com o bote Segura com o espaço Segura com o espaço E esse legal foco Se você mexer E vai começar Eu tô dando errado Estamos dentro d'água Ah fi A armadura de O frio Qual foi eu? Nossa, esqueci agora E agora? Agora você pode ir pra qualquer lugar Vai se aventurar Com esse lag Com esse lag Com esse lag Vou tirar esse Como esse vai tirar o creeper? Sabino o creeper Tira esse creeper daqui Mas fica com a espada Óbvio, ó Vai dar um teste com a espada Aqui nós matá-lo Óbvio, uma só Uma espadada matou o Cooper, meu filhinho Vamos nos aventurar Vamos andar um pouquinho Aí não tem nada Ah, isso eu sei né Aí tem sim Aí tem areia tem areia ah tem areia né então pessoal sabe o que tem também? ai pessoal é eu to gravando aqui no canal do meu amigo aqui visite o o canal dele lá ai você já assistiu no meu canal? no canal não o que mesmo? é é o vídeo o vídeo do meu canal vê você então clica ai no canal e se inscreve também se inscreve da um like para nós lá eu nunca mais assisti no meu canal casa olha que casa ta muito longe essa casa? aperta o x acho que é o x x você vai ver o mapa vamos ver o que está não a casa nossa ta ai na casa a casa não tem nada nossa casa longe não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada é que estou meio no mapa errado clica na clica na workbench essa mochila aqui é marrom que? é marrom qual botão? direito? coloca no coisa ali ah que coisa sai para debaixo sai para debaixo ai aqui não aqui ai aperta e e aperta oito agora oito? oito agora vai apertar o botão direito no mouse botão direito no mouse agora você demorque bem faz um barco o barco é assim oh vou fazer um barco aqui então como que eu vou fazendo? um ai um do outro lado ah teste de azeite né nossa que lag é porque tem server eu não sei criar mundo sem server ai ó bonito olha fizemos um barco muito bonito eu fiz que barco lindo é um bot na verdade ah o bot barco é a mesma coisa é não essa coisa aqui essa coisa vermelha que serve para o Sonic também se nada essa coisa serve para nada agora pega o seu bot e coloque-o na água não fale que o bot fica na água fica na terra fica na areia foi ai olha que bonitinho olha faz coisas lindas não ai 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 não tem saída ai não tem saída você tá vendo o mapinha ali ó então onde você tá eu to aqui joando brincando olha pra cá pra cá não 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 é mesmo continua indo andando aqui vai reto não coloque o barco ainda não não coloque o barco ainda eu coloque o barco que você tem que fazer hoje porque não dá pra pegar afi é esse mesmo que você escutou coloque na sua boca eu eu gosto de ficar assistindo muito o Minecraft ai nunca assisti nunca assisti nunca assisti já vi o que eu falo então Palavras? Não, qual que é a minha frase favorita? Oi? Qual que é a minha frase favorita? Não sei Ah, tá vendo? Depois fala que... Botão direito? É, botão direito Se eu consigo um barquinho Ah, qual que eu pego? Botão direito também Gosto de estar dentro dele Isso aí Mais uma vez, ó Meu Deus Que isso? Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Olha É que ele tá em terra, velho É assim mesmo Empurra o barquinho O barquinho é diferente Meu Deus Meu Deus Vai, vai Aê, conseguiu Não, sai Olha Que legal o barquinho Vê o barquinho cá Aê Olha a Lula Olha que bonitinho, ó O Homer como armadura de fogo Se une barquinho É algo que ninguém nunca verá Agora sai do F5 Vai Agora vamos conquistar One Piece Vamos ver Vamos procurar alguma coisa Debaixo d'água Vamos procurar One Piece Não tem nada debaixo d'água aí Eu já vi Não tem nada não Só tem uma caverna Nossa, que lag É porque, ó 58 mods Você quer que não dá lag? Olha que legal No PC não é duzento Ó, tem uma coisa aqui, ó Tá vendo nada errado É aí mesmo Nossa, que lag Ó, aqui Vamos tirar esse lag, vamos Vamos ver com uma PC É esse barco que dá do lag Vamos dar uma cortada no vídeo E daqui a pouco nós voltamos Aí fala, fala Voltei, pessoal Aqui, ó Eu não sei o que que é isso aqui Eu não sei nem o que é portal ganho Eu não sei o que que é isso aqui não Vamos ver o que que é Tem um baú Aqui Vamos ver Você quer saber o que tem aqui dentro? Coisas inúteis Pedra Nossa, pedra Que legal Você quer aprender um truque? Vamos lá pra cima Que lag Que lag Ó, tem outro baú em cima Olha que legal Outro baú Vamos ver o que que tem dentro Olha Um diamante Nossa, que da hora Não sei o que é o que é o diamante Não, vai dar alguma coisa Desce aí Ó, o que que aprendemos hoje? Que embaixo ela tem porcaria E em cima tem coisas boas É Isso mesmo O que aprendemos hoje? Eu só vi carvão embaixo E igual tem um Enchado de madeira Nossa E na perda Tem a diamante Tem a espada do Ender Tem um monte de coisa boa Aprendemos hoje que Embaixo Não tem coisas boas Mas em cima tem Olha, uma piscina Que da hora Colocar em casa Você vai construir sua casa aí ou não? Você vai construir sua casa aí ou não? Eu não sei Nossa Não Não Ah Que gostoso E aí Que gostoso Não tem nada de bom Só eu tenho que ter um diamante lá Nossa Sabia que você tem uma coisa boa lá Tem Tem não O que que aprendemos hoje? O que que eu tenho que fazer de novo? Coisas boas e tem em cima Embaixo só tem porcaria Você tinha mais aquela coisa lá É, tinha mais uma Você podia ter achado uns 20 diamantes lá em cima Ai não, você é preguiçoso Não quer subir lá em cima Porque ele caiu duas vezes hoje Essa é a terceira Ó, tem uma coisa ali legal Não, é inútil, é inútil, é inútil O que que é que é ali? Não sei Ah, é inútil Serve pra nada aquilo lá Eu só sei disso Você fez a madura Eu fiz a madura É, né Eu fiz a madura com meu amigo criativo Um amigo imaginário É Eu fico imaginado Sabe o que é imaginário aqui também? Quer saber o que é que eu imagino? Que? Crepuzco Crepuzco Quem lembra disso da joinha Quem lembra disso da joinha? Pode gravar eu vou falando Vai, vamos ver aqui Aí não tem absolutamente nada Ó, tem uma coisa de nerd ali ó Eu tô tentando sair daqui Tem uma coisa de nerd, vai naquele lugar de nerd Perto, o X, pra você ver o mapa Ó, tem coisa de nerd, vai lá Deve ter alguma danja ali ó Não, aí não, é aqui embaixo Último, só É Aqui ó, vai deixar o mesmo aqui não Aí ó Vai aí Nossa, tá muito longe Tá muito longe Tá Vai fazer rápido Quer aprender aí, rápido? Vamos Quer aprender? Quero Faz um português E aí, como é que eu faço? Já tem uma ali na sua mão Aí então Nossa Burro Isso é português Você tem que mirar lá Tem que mirar lá? Como é que essa nebrinha não deixa a gente ver? Quer tentar? Não, não sou profissional Ah, não é profissional Tente Ah, vou tentar É que essa nebrinha atrapalha Tipo, se eu tirar a nebrinha vai ficar deslagado Ah, dá É sério Não, Felipe, não consigo pular aqui em cima Nossa Yeeees Yeeees É, botei em cima Voltamos aqui em cima Ó, quase que eu caí não Ó, aqui tem porcaria, quer ver? Vamos ver Será que tem mesmo? Aqui embaixo tem porcaria, que tem coisa boa Não tem nada Ih, não tem nada Hahaha Mostra Segue aí, ó Tomei danos Isso é ruim Eu tô ruim Vamos ver o que tem dentro desse baú Você tá jogando bem agora, né? Oi? Você tá jogando bem agora, né? É, nem tem saber disso Tem bom jeito aqui E aí? Sim, um pedaço de bloco de ferro Um pedaço de bloco de ferro Que legal Isso é grave, só Também tem coisa boa Como é que eu travesso ali? Ah, tem a ponta Tô construindo Ah, tá É porque a nebrinha não viu o que a gente vê Sabe que isso é legal? O que? Se eles debaterem, vocês ficarem de lula Ah, ele vai ficar aí embaixo Ah, ciro com os caras Eu acho que eu caí também Ah, isso cai na água Eles tem sorte Nossa, ele só levou um de dano ali Você deu uma madeirada nele? Aqui eu tenho absolutamente nada Ai, meu joelho Que mais ideia, sabe o que que é? Aqui Nossa, ele tá nascendo aqui Ai Sabe o que que é legal? O que? Invocar um monte de bicho aqui Invocar um monte de bicho Aqui eu tenho absolutamente nada Nada Você tá voltando Que mais ideia É, sabe o que que é? Eu vou 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 Sair pra uma aventura I'm going on an adventure Você, quer pular também? Vamos pular Vamos ver Yeeey Fui Juhu 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 Mas morreu Tadinho Morreu o meu Tadinho Tem uma ideia Quando a gente achar uma dungeon A gente volta Né? Ó, tem o Cadlula O Cadlula O Cadlula Na água Cadlula O Cadlula O Cadlula com as Lulas Ué, cadê? Tamanho agora é pouco Sumiu Ali ó, os Cadlula Ó, chega aí Ó, os Cadlula Os Cadlula com as Lulas Também Tadinho Os Cadlula Nossa Maldade O Cadlula O Cadlula O Cadlula O Cadlula O Cadlula tá muito alagado olha temos duas dengles aqui no barquinho que é o... esse barquinho aqui mesmo e a outra dengle é o coelho que está lá em cima com um monte de bris nossa chuva maldita deixa lá tudo alagado boa sorte que lag faz barco o botão 10 vai, sai, olha o botão segura o botão olha vai, fica minha intro essa é minha intro, viu? a que você estava cantando agora há pouco é essa daqui aqui ó tá cheio de bicho aqui ah, cheio de bicho aí, não me diga olha o meu garfo tá dando zumbi maldito morre zumbi maldito você tá dentro do barco e ele não pega a rua eu não conseguiria tá no barco olha a diferença da música que você estava cantando e a minha intro você falou que era a minha intro que você estava cantando na época daqui como é que eu entro no barco? entrando, pulando assim você tem madeira? fica na madeira agora você coloca pra colocar cadê? cadê? cadê o barquinho? aqui ó aí você faz isso aqui ó meu deus, o zumbi batendo na gente não, batendo só em você né? hum, batendo na gente você tá jogando? vou colocar aqui ó não, você colocou errado não 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 não, você colocou errado é é ó que bonito sai, é ó tá viu? agora a gente pega uma, uma picareta tem picareta? não não você não tem picareta você tem que dar a mãozada mesmo ai tu zumbi aqui maldito para de vim tá vendo se estranhe, você pega fogo no coisa não, não é porque você acha que o cara não quer tocha coloca a tocha em cima vou colocar o portal dentro do teu coisa aqui zumbi maldito pronto aí ele já era agora não valeu ser mais vamos ver o que tem dentro do baú 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 ah aqui ó nossa que inútil nossa ó uma espada tem espada, você quer ver como é que é inútil? é, parece super forte ó a forte você tá vendo? não tapa no zumbi e ele morre só que a espada também acaba porque ele tem zumbi aqui não né? não que pena não tem mais duas eu me assustei com o barco tem mais duas vai vai te contar direito não tem nada nada vamos na outra outro baú nada também nada também nossa que inútil nossa que inútil isso aqui foi muito inútil nossa isso daqui foi muito chato então você quer invadir a dungeon lá em cima ou não? ta 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 eu tô com medo como eu tô com medo porque eu tenho que pular aqui embaixo na água pulo na água vai pulo na água vão pular então e morre com um gado aqui tem que ver estou debaixo d'água eu vou morrer com essa questão olha o zumbi bate nele com essa espada você vê como é que é inútil ó viu acaba na hora eu atirei uma espada em pedra olha que inútil tá vendo mas ela atira a vida também ah um golpe só é da quebra você ganha duas espadas em pedra isso que é ruim essa dente vai ter que ir voando só que pena que você não tem respect então pessoal nós vamos cortar o vídeo aqui e quando parar a chuva e quando parar a chuva nós voltamos não porque quando a gente tá morrendo ah ah quando a gente voltar lá em cima a gente volta a gente volta vai ai pessoal encontramos não sei o que que é isso aqui ó mas tá tá cheio de brazes 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 tá cheio desse carinha aqui ó brazes e se não tirou tirou a chuva passar porque eles morrem na chuva é bate neles eles estão atacando que lag e se tem muito bicho mata mais eu quero matar mas tá maior lag eu tô com fome nossa travou tudo aqui agora tá muito lag esse serve não entendo meus serve eu tô com fome vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer mata o brazes morrer morrer tá falando que eu morri mas não fui eu não foi ele vai morrer você morreu pontuação 300 300 ah vai encerrar o que agora porque você não viu ai pessoal ó vamos encerrar aqui porque já deu nosso tempo e a gente vai gravar outras vezes mas vai voltar naquele negócio lá que eu não sei o que que é pra ver o que que tem nos baús e travou tudo aqui chuva maldita mas vai voltar lá é isso ai pessoal pera ai pera ai fica bonitinho tem a madura vai se coloca meu vai se ó só pra dar like favorito e se inscrever e se é certo fala isso ai fala você eu sei velho dai 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 que é mais fácil se você gostou se você gostou deixe seu like favorito porque isso ajuda muito a divulgação desse vídeo se você não está inscrito se inscreva para receber mais vídeos nesse canal e obrigado pela participação do meu amigo Nickfire quer agradecer alguma coisa valeu Akira por ter deixado eu gravar aqui na sua casa valeu por tudo ai parceiro bem é só isso espero que tenham gostado e falou eu falo adeus mas tudo bem adeus